Fala galera, beleza? Eu sou Andi, estou aqui de volta atrás de vocês aqui em mais um vídeo. Hoje é um vídeo do mod de mochila que atualizou, né? Eu vou deixar um vídeo aqui no card do vídeo anterior da versão. Essa aqui é uma nova versão desse mod. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem ele. E antes de você se inscrever, galera, eu quero que vocês confiram o vídeo primeiro, beleza? Pra não dar problema. Bom, a mochila está aqui, né? Você encontra no criativo. Esse ícone aqui, né? Você também encontra no criativo também, nos itens, na aba de itens, o remove mochila. E o back tag você encontra lá na aba de espadas e armadoras, beleza? Pera aí, beleza? Abriu. Esse item aqui, ó. Esse item aqui, ó. Você encontra na aba de itens também. Se você tirar, vai sumir uma marquinha que tem nela aqui, tá vendo? Aí, se você abrir e colocar de novo, ó, vai aparecer esse modelinho aqui também. Aí, aqui, vou colocar aqui a bancada. O isolador dela é gigantesco, tá vendo? Dá pra guardar várias coisas também. Tá vendo? Várias coisas também. Só passar por cima dela. Pegar o remove, apertar assim pra frente, beleza? E ela vai estar saindo, ok? Então, galera, se você quiser baixar, tá pelo link original dos criadores. Tá pelo site também. Lá no site tem várias informações sobre esse mod. Se vocês quiserem ir lá, baixar pelo link original do criador, né? Eu não vou usar meu próprio link. Porque, se não vai dar problema pra mim, eu tô usando o link dos criadores, beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva, compartilhe o vídeo. Deixe seu like. E não se esqueça de sempre comentar aqui embaixo, beleza? Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo, galera. Falou!